Política monetária administrada com cautela é a recomendação do Banco Central após o anúncio do aumento na taxa básica de juros a Selic de 0,25%. A Selic é a taxa usada como referência da política monetária brasileira. Tem influência sobre os juros cobrados no cheque especial, crediário e cartões de crédito, por exemplo. Segundo este economista, a decisão de aumentar a taxa Selic visa a inflação, que considerando os últimos 12 meses, alcançou o índice de 6,59%, acima da meta prevista de 6,5%. Era necessário que, de alguma maneira, se sinalizasse de que o Banco Central não havia abandonado a política de metas de inflação e que, por isso, não fazia sentido, nessa situação de ter ultrapassado o teto, não tomar nenhum tipo de atitude. Na decisão de aumentar a Selic, o Copom divulgou nota afirmando que, além da inflação, o comitê também levou em consideração incertezas externas, como a crise financeira internacional, que recomendam que a política monetária seja administrada com cautela. Desde outubro de 2012, o Copom mantinha a taxa Selic em 7,25% ao ano, depois de uma tendência de queda que teve início em julho de 2011, quando a taxa era de 12,50%. Com o aumento da Selic, o especialista aconselha que o consumidor prefira prazos menores de financiamentos. O conselho é que, nesse momento, aqueles consumidores que, eventualmente, estavam buscando financiamento, tentem utilizar prazos menores nos seus financiamentos. Não alonguem muito o prazo, porque, certamente, aqueles financiamentos de prazos mais longos vão estar capturando níveis mais altos de taxa de juros. Então, se ele puder trabalhar em patamares, em níveis de financiamento que trabalhem com prazos menores, provavelmente ele vai ser menos afetado por essa alta.